A prova de estrada no Rio de Janeiro vai ter como ponto de partida o forte de Copacabana. O percurso é sinuoso, mas agrada a Rui Costa. O percurso é muito bom. Gosto do percurso, é um percurso duro. Eu acho que para as minhas características prefiro assim, como eles detalharam o que é o recorrido para os Jogos Olímpicos. Os Jogos são os Jogos e todos querem dar o máximo, todos querem estar no seu melhor. E eu, é óbvio que também quero dar o máximo para Portugal e espero que todos os atletas portugueses consigam dar e conseguirem os seus objetivos depois de tanto trabalho. Rui Costa tem 29 anos, começou a atividade desportiva no atletismo, mas aos 13 anos dedicou-se de alma e coração ao ciclismo. Rui Costa tem 29 anos, começou a atividade desportiva no atletismo.